Olá pessoal, para a aula de hoje a proposta são atividades com bola. Nós vamos trabalhar rolamentos e lançamentos com a bola. Para essa aula o que você vai precisar? Uma bola que pode ser de futebol, de vôlei, até uma bola de plástico. Nós vamos fazer pelo menos 5 movimentos de cada exercício, repetir ele 5 vezes. Então movimentos que eu trabalhar de um lado, eu vou ter que trabalhar do outro lado também. Então a gente vai repetir as 5 vezes de cada lado, ok? Se durante algum dos movimentos você sentir algum desconforto, para e tenta fazer o próximo. Para começar, nós vamos fazer um aquecimento. Então vamos comigo trabalhar um pouquinho com a bola de uma maneira bem lúdica. Vamos lá? Então a gente vai começar. Vocês vão lançar a bola para o alto, não se preocupa com técnica. Só com uma altura boa, porque você vai lançar, bater uma palma antes de pegá-la novamente. Vamos tentar? Olha lá. Joga, palma e pega. Joga, palma e pega. Muito fácil. Vamos tentar? Bater palma, bater a mão nos ombros e pegar a bola. Olha lá. Joga, palma e ombro e pega. Palma e ombro e pega. Ok? Está ficando fácil. Vamos dificultar um pouquinho agora? A gente vai lançar, bater palma, tocar a mão na orelha e pegar a bola. Olha lá. Último desafio. Vamos lançar, elevar o joelho, bater a mão embaixo e pegar a bola. Comigo? Ó. Aquecidos, vamos agora para a parte principal. Vamos começar com os lançamentos. Então, o primeiro lançamento. A gente vai lançar a bola baixinho de uma mão para a outra. Lançou, pegou. Lançou, pegou. Tenta fazer com o braço estendido. Fácil. Então, agora a gente vai para o segundo lançamento. A gente vai lançar baixinho e vai abraçar. Olha só. Lançou, abraça. Lançou, abraça. Com uma mão só. Lançou, abraça. Lançou, abraça. Mais um. Do outro lado. Vou fazer aqui para vocês verem. Agora, na frente, a gente vai lançar. Braço estendido e vai retomar com as duas mãos. Palma da mão para baixo. Fizemos de um lado, vamos fazer do outro. Vamos fazer lançamentos mais altos agora. Então, um pouquinho mais de técnica. A gente vai começar com a mão oposta. Estendida à frente. A outra mão na mesma linha. Palma da mão para cima. Nós vamos fazer um movimento, um balanço. Para trás. Flexiona o joelho. Arremessa e pega. De novo. Mais alto. Do outro lado. Do outro lado. Aí. Então, essa foi a nossa sequência de lançamentos. Agora, nós vamos para o chão para fazer a sequência de rolamentos. Então, nós vamos começar com o rolamento simples da bola nos meus dois braços. Ok? Então, o que você vai fazer? Vai apoiar a bola nas costas das mãos. Vai levantar um pouquinho e deixar a bola rolar para você. Aqui. Você trava e volta. Ok? Vamos lá. Rolou. E volta. Então, na hora de rolar, eu levo um pouquinho e volto. Abaixo um pouquinho e travo lá na mão. Pode repetir quantas vezes você quiser. Segundo rolamento. A gente vai rolar a bola na mão. Entre as mãos, então. Mão de cima, palma. Mão de baixo, o dorso. E aí, a gente vai rolando. Fez para um lado? Vamos tentar para o outro. Quantas vezes você quiser. Aqui dá para a gente ficar brincando um tempão. Você pode fazer em pé e ir se deslocando. Tá? Então, esse é o segundo rolamento. Mais um rolamento simples, bem bacana para fazer. Você vai apoiar a bola aqui no pescoço. Tá? Contraia o abdômen. Inclina um pouquinho o tronco à frente. Solta a bola, deixa ela rolar. E pega lá embaixo. Colocou lá no pescoço. Rola e pega. E aí, vamos fazer mais um rolamento. Esse é um pouquinho mais complexo, mas eu garanto que você vai conseguir fazer. Sentadinha. Sentou. Afasta um pouquinho os pés. Pontinha do pé, dedão apontando para baixo. Inclina um pouquinho o tronco. Deixa a bola cair aqui, ó. Do peito ela rola e você trava lá embaixo. E pega. Rola. Rola. Isso. Isso. Última variação. Quando a bola parar lá na frente, você vai apoiar a mão e vai elevar os pés com a bola presa entre os pés. Vamos lá. E aí ela volta. De novo. Isso. Isso. Espero que vocês tenham gostado. São desafios que você pode ir treinando e aperfeiçoando nessa brincadeira da ginástica ritma com bola. Fique em casa com o Sesc. E aí E aí E aí E aí